Sou a luz que ilumina o mundo Estão prontos para ver-me ser fabulosa Pois eu sou Xangá Ultra Luminosa Sou para ti uma inspiração A estrela sensação A minha luz é cintilação Venera o meu condão Estrelas voar em combustão Nascem da força como uma explosão Podem brilhar, raiar no céu Não brilharão como um brilhar, não brilharão como isso No mesmo som A extraordinária A luz em mim tudo irradia Transforma a noite em dia A via lá até também seduz A força desta luz Eu sou o mais brilhar, eu sou tão deslumbrada A lua era um deserto quando aqui cheguei Juntando as lágrimas ao que eu suspirei O Jago preparou uma função E da escuridão e da escuridão Surgiu a cidade clara E eu brilhar, eu brilhar, eu brilhar, eu brilhar Official Extraordinaria Andate Extraordinaria Relaxar Tão espetacularia Relaxar Super sensonária Eu sou mesmo, mesmo Extraordinária A pollen Aplausos